a gente é sobre isso tá caindo um toro ai meu deus ai gente, toda semilua só de crópede ai minha gente, caiu um toro eu tô toda vengosa hoje gente ai embaixo de chuva, meu deus ai amiga, entra esses carros ai fechou logo agora o final ô meu pai, aperta que a gente quer feita de açúcar a gente derrete minha gente embaixo dessa chuva, não ri não ai que frio, toda arrepiadinha toda vengosa ai toda nojentinha ai que frio a esposa d'água ai que eu vou mais pra academia, meu time ui porra ai o chulé vem ai o chulé não vai chegar não amiga ui esse telefone será que é a prova d'água minha assim que eu vou queimar ai meu deus subi amanhã um toro meu deus meu deus vai ficar com água chuléi chorei ai ai já tá bom tá aqui amiga vamos embora ai já pinotei ai oi moço ai que olha mulher que raiva mulher que perturba então minha gente ela senta lá na boa cadeira dela toda sepia gente toda ensopada eu scripture só que e oi ela se eram oi Cam que eu 1996